Mal cheguei, já te vi, passou do meu lado, choveu aqui Tava bem, mas aí olhei na cara, passou onde ela piscou capim Você deixou o colô e eu ficando bom, pedi a nossa boca pra lhe brincar Aí você tira teu corpo, se pede, se vê, daqueles que você só usa pra beijar Como eu queria, ser um chicletinho que traga sabor Pra levar umas coisinhas, passeando a sua língua, do jeitinho que você sabe que me deixa louco Como eu queria, ser um chicletinho que traga sabor Pra levar umas coisinhas, passeando a sua língua, do jeitinho que você sabe que me deixa louco Legenda por Sônia Ruberti